Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, hoje eu quero mostrar pra você uma forma muito legal uma ferramenta que a gente utiliza, o Zap Marketing, pra você conseguir o quê? Entrar em grupos do nicho que você quer divulgar, teu produto ou teu serviço, entrar naquele grupo lá e depois enviar a tua divulgação pra aquelas pessoas que estão dentro daquele determinado grupo, fazendo com que você consiga atingir um público que realmente tem interesse lá no teu produto ou no teu serviço, tá? Então a gente vai fazer exatamente isso, eu vou mostrar o passo a passo agora usando a própria ferramenta, tá? Lá ali na tela mesmo, direto, e lembrando que eu quero convidar você agora a se inscrever no canal, clica ali, se inscreve pra você participar e sempre tá por dentro de tudo que a gente faz aqui sobre vídeos, marketing digital, renda extra, inteligência artificial e muito mais, tá? E antes de ir pra tela, só um comunicado que se você depois que assistiu o vídeo gostou da ferramenta e tem interesse pra você que assistiu, tem um desconto especial e o link tá ali na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Vamos lá pra tela. Muito bem, muito bem, olha só, agora eu já me ajeitei aqui, vamos lá, continuando no vídeo aqui, olha só, eu vou usar essa ferramenta aqui, tá? Que a gente denomina como o Zap Marketing, tá? Link vai estar aqui na descrição do vídeo se você gostar da ideia e tiver interesse e pra quem tá assistindo esse vídeo aqui tem um preço bem especial com desconto, com super desconto. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Buscar grupo, então a gente vem aqui nas opções, olha, tem várias opções aqui, tá? Mas vamos focar na opção de grupos e a gente vai vir aqui, vamos vir aqui, vou pegar link de grupos na internet, tá? Lembrando que tem várias opções legais aqui que você pode pegar membros de grupos, você pode adicionar membros em grupos também que você tem, aqui ele gera grupos, faz filtro, filtragem do WhatsApp, vamos clicar aqui então agora pra que ele faça o quê? Pra nós pegarmos links da internet, então clicamos em iniciar, tá? E já vai abrir aqui uma web, vamos ver aqui, aqui tá abrindo aqui do lado, o navegador aqui, né? Bom, ele aparece assim de cara já, pessoal, ele aparece desse formato aqui, tá? Ó, WhatsApp, group, links e tal, mas o que acontece? A gente quer pegar, por exemplo, grupos, WhatsApp, lenda extra, tá? Eu quero procurar grupos neste nicho, que é o que eu quero divulgar o meu produto, vou divulgar essa ferramenta aqui do WhatsApp, mas claro que você vai colocar o nicho do qual você atua e trabalha, o que compra aqui do grupo que mais se identifica com o que você que se vende no caso, né? Então dá um enter aqui, olha aqui, então já tá aqui, ó, grupo de WhatsApp de ganhar dinheiro, app que ganha, tal, 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 e você vai escolher agora aqui, claro, alguns grupos pra entrar, tá? Eu vou escolher alguns grupos pra entrar aqui, tá? Vou fazer uma seleçãozinha aqui, escolher alguns grupos, e a gente depois vai divulgar. Olha só, aqui dentro desse, desse leque aqui que a gente entrou aqui, grupos, ó, pra ganhar dinheiro, tá? Que é bem interessante, que é o mais ou menos que eu quero, ó, grupo, tá aqui, ó, né, balão, loterias, loterias, mas que não, não é muito rifa da sorte, é até interessante, não. Tá, tá, inteligência imobiliária, é, milionária, hum, hum. Aqui, ó, renda extra, quero participar. Esse aqui, de renda extra, é legal. E renda extra é o que eu preciso. Tem duas formas pra você entrar no grupo, tá? Você pode clicar e entrar no grupo, que é o grupo, que é o normal, tradicional, ou copiar esse link aqui em cima, tá? Ó, você vem aqui, copia esse link aqui, coloca aqui, ó, por exemplo, coloca aqui, não, não, em alguma conversa aqui, só pra você, né? Ó, entrar no grupo, entrar no grupo, já estamos no grupo aqui, ó, tá? Então, já estamos nesse grupo, já entramos, vamos voltar aqui agora, vamos procurar mais, vamos ver se tem aqui alguma coisa, não, não tem, tem. Como ganhar dinheiro, né, tá, tá, aqui, ganhar dinheiro, deixa eu ver aqui, na internet, mais um grupo que a gente entrou aqui, agora, vamos ver mais, vamos procurar aqui, mais grupos, ó, curso online, tá, 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 não, aqui não, vamos voltar mais um, muito bem, pessoal, pra demonstrativo, é isso aí, ó, tá? A gente pegou e fez aqui, encontramos os grupos agora aqui, e agora, muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, agora a gente vai divulgar pra aquele público que tá dentro daquele grupo, grupo específico que a gente realmente tem interesse nessas pessoas. Essa é uma estratégia muito interessante, porque às vezes você vai querer publicar em grupos, e grupos são somente administradores que podem publicar, mas você, entrando nesse grupo, você consegue fazer o quê? Pegar os contatos que estão dentro do grupo e depois fazer a divulgação para um por um, que é o mais legal. E aí, a gente vai pegar agora aqui, puxar os membros dos grupos, tá? Então, a gente clica aqui, ó, vai abrir aqui na nossa, nossa webzinha aqui, né, no navegador normal, vou puxar aqui, ó, que a gente vai pegar agora aqui, é uma lista de os contatos que estão dentro de um determinado grupo, que foi um desses grupos que eu fui buscar, tá? E eu quero divulgar pra esse público que está dentro desse grupo aí, tá? Então, vamos ver aqui, vamos pegar um grupo aí. Lembrando que o link da ferramenta tá ali na descrição do vídeo, ok? Muito bem, já abriu aqui, ó, e a gente vai fazer o quê agora, pessoal? Vamos puxar aqui, ó, vamos puxar os membros de um grupo, e vamos escolher um grupo que a gente pegou apenas agora aí, né, que a gente pegou, buscou agora, tá? Que seria qual? Ganhar dinheiro na internet, tá? Então, selecionei o grupo, e espere onde é que eu vou salvar, olha aqui, ó, como ganhar dinheiro na internet, é o grupo, né? E agora a gente salva, pronto, arquivo salvo, pronto, né? Então, agora sim, a gente vai vir aqui, ó, pessoal, e ó, enviar, aqui, ó, enviar para contatos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar uma mensagem, tá? Então, aqui, ó, ó, conheça, conheça o WhatsApp Mark, uma ferramenta muito importante para quem deseja aumentar suas vendas na internet. Aí, veja o vídeo e tal, né? Então, aqui a gente já colocou um vídeo para a pessoa ver. E aí, ó, 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 ó. e aqui eu chamo ele para ele responder eu faço uma eu coloco uma mensagem para que o provoque para que ele responda ele respondendo a minha mensagem WhatsApp vai entender que tá tendo uma conversação e isso evita tô muito mais muito as chances de bloqueio tá porque ele tá conversando comigo tá respondendo Ok então agora que a gente vem aqui pega né a nossa lista de contatos que é como ganhar dinheiro na internet coloca aqui é legal dessa ferramenta aqui tem algumas regiões que o 9 vai na frente dos celulares algumas não então você pode clicar aqui para gerenciar o 9 ele faz isso de forma automática e aí a gente fica aqui iniciar uma campanha vou colocar teste e vou clicar em começar você vai poder acompanhar comigo agora aqui ó olha aqui a gente clica clica agora aqui em começar e ele tá abrindo aqui ó muito bem já fez o primeiro envio aqui ó como vocês podem ver ó já fez o primeiro tá fazendo o segundo envio aqui ó olha aí que legal a segunda envio já fazer mais um aqui pronto tá aqui ó tá aqui ó mais um envio pronto então como você pode ver aqui que a gente fez aqui os testes já já foram enviados por esses contatos tá então funcionando 100%